Há nada que não possas fazer Tu és Deus fiel e justo pra cumprir Quantas lágrimas eu choro Mas eu sei que tudo vale a pena Cantarei de alegria Senhor, por viver teu tempo Se a alma chora, consolada é Se eu me paro, a mente está a me ouvir Aleluia 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 Aleluia